Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu ia fazer um vídeo, vou fazer ainda um outro vídeo mostrando como que usa o pezinho de franzir, que uma inscrita me pediu. Mas ela ficou dura, a máquina tá um pouco dura, aí eu comecei a mexer aqui e vi aqui, ó. Porque às vezes você pode estar com o mesmo problema e não sabe. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, tem um fiozinho aqui, ó. E tá difícil pra tirar. Tá dando pra ver? Ela tá desligada. Eu não mexo nela com ela ligada, não. Tá aqui, ó. Tem um pedacinho de linha, ó. E tá difícil de tirar. Esse pedacinho de linha. O importante é que vocês podem também fazer isso aí, tentar tirar. Pra ver se melhora. Ó, nem que essa pinça aqui tá difícil de tirar. E ela tá bem dura. É que eu não tava muito afim de desmontar aqui embaixo. Mas acho que vai ter que tirar. Desmontar aqui embaixo. Essa peça que tem aqui, ó. É difícil pra vocês verem. Esqueci o nome disso aqui, é... Ah, essa peça aqui, que sai toda aqui, ó. Vou tentar tirar, aí eu já mostro pra vocês. Consegue mostrar o fio. Essa linha. Aqui, ó. Gente, tá difícil de tirar aqui. Eu não tô conseguindo. Mas o fiozinho tá aqui, ó. E ele não sai de nenhum. Ai, tirei. Ó. Tá vendo a linha? Vou pôr aqui, ó. E pelo jeito, já faz um tempinho que ela tá aí, ó. E aí, agora eu vou... Vê se a máquina tá mais molinha. Eu tirei o pezinho, porque senão fica difícil de... De coisa ali. Eu vou colocar a bobina... E vou testar pra ver se ficou melhor. Então, já volto com vocês. Aí, gente, depois que eu tirei a linha lá, do meio da... É lançadeira. Melhorou, ó. Tá menos dura. Tá costurando legal, ó. Fazendo um pontinho bonitinho, ó. Dá pra ver? E amoleceu bem. Então, vocês já sabem. Se a máquina de vocês estiver dura, vocês abram aqui e confiram. Vê se não tem fio prendendo. Né, linha? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado alguém. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. E aí, tchau. Obrigado.